Chapéu 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 São três semanas de tropa De Santana ao Itaqui De ponteiro, leio, ari Negro, guapo e xanguador Vai coladrando seu flor Capatas nestes torenas De falento das chilenas Com flecos do tirador E o delício lava a alma Num trago largo de vinho E um tosso de passarinho Ficou bonito o rosto Sobre o vasco castelhano Leva a ânsia galboneira De tropear a vida inteira Os seus próprios desengados Vamos reunir o pessoal Que hoje a noite é derrota Canta pro gato bagual Antes que a lua se esconda Vamos reunir o pessoal Que hoje a noite é derrota Canta pro gato bagual Antes que a lua se esconda Era, 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 era boy Era, era boi, era, boiada Era, era, era boi Era, era, boi, era, boiada Era, era, boi, era, iada Estes meus versos campeiros É pra abraçar os tropeiros E ainda vivem na estrada Era, era, era boi Era boi, era boiada